É tanta gente disposta a te ouvir Você não consegue ver Ou finge não acreditar Que consegue mudar o seu lugar Eu não entendo te ver fugir de algo assim Enquanto outros morrem em seu lugar Você finge não acreditar Ele morreu, vou se encontrar Sei que seu nome se titular Mas o que é viver e se calar Se cumpra a verdade que Ele vai salvar Ele morreu, vou se encontrar Sei que seu nome é sentido De quem viver e se calar Se cumpra a voz é que Ele vai salvar Tanta gente disposta a te ouvir Você não consegue ver O fim de não acreditar Que consegue mudar o seu lugar Eu não entendo te ver fugir de algo assim Enquanto outros morrem em seu lugar Enquanto outros morrem em seu lugar Você finge não acreditar Ele morreu, vou se encontrar Sei que seu nome é sentido Se cumpra a voz é que seu nome é sentido Mas o que é viver e se calar Se cumpra a voz é que Ele vai salvar Mas o que é viver e se calar Se cumpra a voz é que Ele vai salvar Ele morreu, vou se encontrar Ele morreu, vou se mudar Ele morreu, vou se mudar Sei que seu nome é sentido Mas o que é viver e se calar Mas o que é viver e se calar Se cumpra a voz é que Ele vai salvar Ele morreu, vou se mudar Ele morreu, vou se mudar Ele morreu, vou se mudar Sempre seu nome é sentido Mas o que é viver e se calar Se cumpra a voz é que Ele vai salvar Se cumpra a voz é que Ele vai salvar Se cumpra a voz é que Ele vai salvar Se cumpra a voz é que Ele vai salvar Se cumpra a voz é que Ele vai salvar